Estamos aqui no ateliê Eva Soares para mais uma aula. Oi Eva, tudo bem? Tudo ótimo. O que pintaremos hoje? Uma rosa usando tinta acrílica. É, eu sou Clécio Cleiton, estamos com Eva Soares aqui no ateliê para pintar uma rosa com os princípios básicos da tinta acrílica. Vamos começar, Eva? Vamos. O motivo que vai combinar o DVD de vocês, vocês cumprem no papel vegetal, tá? Usando o lápis comum, vira do avesso o papel vegetal de vocês e contorna novamente todo o motivo utilizando o lápis 6B, o lápis próprio para desenho. Ah, então peraí, deixa eu entender direitinho. Você fez o primeiro desenho no papel vegetal, no lado normal, isso, né? Com que lápis você fez o desenho? O lápis comum, o lápis de escrever. O lápis de escrever, né? Isso, normal. Aí você vira o contrário, a folha. E faço todo o controle utilizando o lápis 6B para desenho. Ah, faz o lápis para desenho, né? Isso. E depois você passa... Vira novamente e encosta na tela, tá? Fica no lado direito. E novamente com o lápis de escrever, você vai pressionar fazendo com que o desenho saia na tela, que é o que aconteceu nesse caso. Ah, ok, ok. Então, foi um desenho bem suave, bem limpo. Esse princípio é muito utilizado para fazer retratos, tá? Só que como ficou bom, então eu estou utilizando para tudo. Ah, ok. E vamos fazer a telinha? Vamos começar? Vou usar a tinta acrílica. Tenho aqui dois copinhos. Um com água pura, água normal, tá? E esse aqui está misturado com médium acrílico, tá? Dependendo do lugar onde vocês estejam, a proporção é 50 ml de água para uma tampinha do médium acrílico. É líquido, tá? Para retardar a secagem da tinta acrílica. Caso necessário, vocês utilizem um pouquinho mais do médium acrílico. Se vocês verem que a tinta acrílica está secando muito rápido, tá bom? Vocês que vão fazer o teste de vocês. Você está usando qual pincel que está usando? Pincel 141, número 10. Vou começar o fundinho. Sempre encostando a pontinha do pincel na misturinha do médium, tá? E na tinta. Estou utilizando tinta branca. E vou sujar com um pouquinho do azul ultramar. É, hoje vamos pintar com azul, né? Pode ser azul. É o fundo que vai ser azul, né? Isso, somente o fundo, tá? Como se estivesse limpando o pincel na tela, tá? E qual o tamanho dessa tela? 18,24. Uma tela comum, né? É, normal. Com madeira atrás e tudo. Não é eu com a tela que o pessoal costuma utilizar, tá? Eu acho interessante que teve alguns comentários na internet. Perguntamos se a gente passava alguma base na tela antes. Não, não. A tela está pura, tá? Do jeito que veio. Só tiramos o empolho com o plástico e estamos pintando. É, tem algumas telas que nem vi com esse plástico na frente. Não, tem a tela normal. Só vem, pega a tela e já está preparada para pintar. Se você começou a pintar e a tela começou a manchar, muda de fabricante. Você, o que você está fazendo? Primeiro você está dando essa pincelada, a pincelada solta? Como é que é essa pincelada? Isso, uma pincelada cruzada, como se fosse um X, tá? Limpando o pincel na tela, praticamente, né? Então, dando uma sujeirinha no fundo. Ok. Deu uma manchadinha. Vou trocar agora o de pincel. Esse pincel aqui está seco. Estou entrando uma cor na outra, esfumaçando, tá? Lembrando que estão pintando com tinta acrílica, né? Isso. E com o tecidinho, a gente seco. Deixa o pincel bem sequinho. Tá? E continuamos a esfumaçar. Esse pincel é um pincel comum? 815, e esse aqui é o número 20. Esse é o simples. É um pincel simples, que pode ser encontrado em qualquer lugar, né? Com certeza. Vocês vão vir aqui para fazer a tela aqui usando somente três pincéis. Um para a gente usar o tempo inteiro. Mais alguma pergunta? Não, vamos ver. Eu não estou entendendo. Estou aqui, eu vou te acompanhando só. Você vai dar o fundo, né? Isto. Vamos ver o azul no tramar. Então, você dá o fundo, né? E você vai esticando com outro pincel. Eu estou esticando com o próprio pincel, tá? Olha, eu dou o fundo. Eu vou molhando o pincel lá no pequeno médio, tá? Acrílico. Misturado com água. E depois, para entrar uma cor na outra, para tirar essa marca, até mesmo as marcas do pincel, eu utilizo o pincel 815. As pessoas dizem que é muito difícil, né? Pintar com tinta acrílica, né? Eu acho que é questão de treino, de praticidade, né? Para quem tem alergia a tudo, a tinta acrílica é muito indicada. Porque realmente ela não tem cheiro algum, tá? Podendo até pintar em um ambiente fechado. Um pequeno ambiente, assim, apartamento. Ok. Você vai do meu pincel sempre, né? Estou usando o número 10, o 4-1. Usando as ultramar. Agora que tem parte que a gente vai usando ela um pouquinho mais de tinta, tá? Sempre não esquecendo de molhar a pontinha do pincel no médio, para não achar o trabalho de você. Você tem que fazer um pedacinho de cada vez, tá? Tá dando pra entender, tá dando pra ver. Dá. Dá pra acompanhar? Agora estou entrando com... Agora estou novamente com o pincel 815, número 20. Estou começando de cima. Estou começando de cima e para baixo, né? Exatamente. Exatamente. Sempre molhando a pontinha do pincel, no médio. Estou esticando bem a tinta, tá? Ok. Ok. Sempre molhando a pontinha do pincel. Lembrando que eu estou trabalhando somente com tinta acrílica. Aqui em baixo vou colocar um pouquinho do branco de titânio. Novamente troco de pincel. Aqui em baixo vou colocar um pouquinho do branco. Aqui em baixo vou colocar uma telinha praticamente pronta. Essa tela demora quanto tempo para fazer uma tela dessa? Uma hora, no máximo uma hora e meia. E não sai caro, né? São poucos tubos de tinta, né? Não. Com certeza. Bem acessível para muitas pessoas que não têm acesso ao material, né? E é um professor. Também que você sozinho em casa consegue pintar uma telinha. Estou usando qual? Azul, que é esse? Azul, tramar. Aqui eu misturei um pouquinho só, para dar um contraste na cor, do janeta permanente. Estou utilizando as tintas da Corfix, tá? Tintas nacionais. Nada de tinta importada. O médio acrílico é fácil de achar, né? De se encontrar? Com certeza. Grandes papelarias, até mesmo as pequenas, tá? Lojas de artesanato, se encontram com facilidade. Novamente, vou sujar com um pouquinho do branco de titânia, fundo. Esse médio acrílico tem em torno de um dólar, um dólar e meio, dependendo do lugar. E a tinta acrílica também. Novamente, estamos esfumaçando. Estão esfumaçando, seria assim, para tirar a marca do pincel? Tirar a marca do pincel e também entrar uma cor na outra, dar um degradê. Aqui está quase seco. A gente pode conseguir uma noce muito bonita. Voltamos para o pincel número 10. Série 141, da Tigre. Vocês podem ver que qualquer pincel que vocês tiverem chatinho, pode utilizar, tá? Ele tem os pelos macios, mas o que vocês tiverem excesso, com certeza, vocês vão poder utilizar. Estão utilizando o azul tramar. Deixa eu ir um pouquinho para cima aqui a tela. Câmera, vai, pode continuar, pode continuar. Está usando o mesmo pincel sempre, né? O mesmo pincel. E o iniciante consegue, fazendo o que você está fazendo aí, consegue fazer esse quadro, né? Com certeza, estamos aqui para isso, para mostrar o que ele pode fazer. É, quando a gente vê pela internet aí, alguns DVDs também, que o DVD é feito só para mostrar o trabalho do professor, né? Porque o iniciante, ou aquela pessoa que adquire o DVD, nunca consegue pintar o que está ali. Não, não, aqui a gente está voltando, o nosso site, graças a Deus, é todo voltado para o iniciante. Para que ele pique a sua primeira tela, e assim ele vai dar início ao trabalho dele, em casa, sozinho, sossegado, sem ficar comprando vários materiais, sem necessidade, está vendo que com três pincéis, ele consegue fazer vários trabalhos. É, porque muitos têm medo, né? Porque começam a... Compra o vídeo, para ficar achando, nossa, será que eu vou conseguir fazer? Consegue, sim. É, porque aqui é um desafio, né? Estão deixando a pessoa aprender a pintar em uma hora e meia, mais ou menos. Isso. O desafio para quem está aprendendo, iniciando, e o desafio para a gente também mostrar para a pessoa que ele é capaz de fazer tudo o que ele deseja. Basta acreditar e começar. Desfumamos, desfumacemos todo o fundo. Agora vamos começar a fazer as folhagens. Continuamos com o pincel 10. Qual for essa que entrar? Nós podemos fazer essa aqui de cima. Deixa eu dar um zoom. Pessoal, acompanha melhor de perto. Lembrando que aqui na minha mão sempre tem um tecidinho de algodão limpo para poder secar o pincel, tá? É um tecido comum, né? É mais pro leite, mais pro leite. É um tecido de camiseta, é um tecido de... É um tecido de pincel como? Isso. Eu vou... Eu estugo bem o pincel. Quando eu estou esfumaçando, eu tenho que seco o pincel nesse tecidinho, tá? Molho a pontinha do pincel. Dá uma misturinha. Essa cor que você está usando agora, qual que é a cor? A cor carminho. A cor fixa. Interessante. Ficou parecendo tons importados, né? Nossa, essa aqui é praticamente a cor número 1 da oi em seu menino. Isso aqui é apaixonado por uma cor, né? É, então nós estamos fazendo o vídeo todo com tinta acrílica. Não pode esquecer isso, né? E tintas nacionais. Não tem nada importado aqui. Isso, eu mostro nas pessoas que elas têm condições de pintar uma tela em acrílico em apenas uma hora e meia e por aí média. Isso. Isso se seguir tudo que está falando aqui. Isso, nós já temos meio então. Procurem utilizar o que a gente está utilizando aqui também. É um pincel. Eu quero repetir uma pena que você está utilizando? O pincel 141 da Tigre, tá? Vou usar o 308-0 também daqui a pouquinho. O pincel 815, esse do cabo amarelo, para esfumaçar. Tanto que pincel seja barato, né? Você encontra aí fácil, fácil por aí. Bem acessíveis. Vamos mostrar uma coisa que a pessoa não consiga fazer ou nem ter acesso, né? É, que a pessoa está no interior, não consegue o material, mas consegue conhecer o material fácil. Exatamente, com certeza. Um grande fabricante de pincel aí, ele tem fácil. Isso. Hoje em dia, você consegue até pela internet, você consegue comprar o material. Exatamente, tem várias lojas, materiais de pintura e você consegue ter acesso facilmente. E você não vai achar um pincel que pinta sozinho. Ah, isso não. Isso aí que vai ter que tentar. Essa cor é bonita com a cor que é essa que eu estou utilizando agora. Continuo com o carmin. Deixa eu ver, deixa eu ver. Então, eu estou vendo ela bem clarinha, aumentando a cor até chegar um pouquinho mais escura. É o carminho da Corfix. São todas tintas nacionais, né? Isso. E em dólar, quanto está custando mais ou menos por cada tubo de tinta? Um dólar mais ou menos. Um dólar? Isso. Não é caro não. E com esse tubo de tinta, ele consegue pintar esse quadro todinho, né? Um detalhe, estou colocando sempre um pouquinho de tinta na palheta, porque a tinta acrílica seca rapidamente. Quando eu coloco ela na palheta, eu vou colocar um pingo de médium acrílico, uma gotinha de médium acrílico, em cada cor, para poder não secar rapidamente, tá? Não estou entendendo dessa forma. O que que é? Eu não entendi. Você colocou a tinta na palheta? Eu coloquei as tintas na palheta. E aí? Em cima de cada cor, você pinca uma gota do médium acrílico, tá? Uma gotinha? Uma gotinha em cima, para proteger e criar uma crosta e ela não endurecer, ela não secar rapidamente. Com isso, você vai trabalhando todo esse quadrinho. Acabou o trabalho de vocês, não tem como guardar a tinta acrílica, então vai lá, você vai jogar fora nesse cartão que você não utilizou. Então, peraí, calma, calma. Deixa eu entender. Lá vem. Então, as pessoas têm que colocar uma gotinha de médium acrílico em cada tinta que está na palheta, em cima, uma gotinha, um conta-gotas, um... Pode ser. É uma gotinha. Você limpa com o pincel. É, com uma pontinha do pincel. Uma gotinha em cada um, que vai ficar ali em cima da gota. E além disso, você tem que colocar o médium acrílico no copinho com água. Para você utilizar toda vez que você for pintar. Ah, são duas etapas diferentes. Não entendo, a pessoa não entende. Isso, são duas etapas diferentes que vão ajudar vocês na pintura. Aquilo que eu falei, prestar atenção no que a pessoa... Como vocês não estão vendo que eu estou trabalhando aqui com a palheta, então eu estou falando tudo que eu estou utilizando. Prestar atenção no processo, na pincelada. O que o professor está usando. Vê se a tinta que está na maleta é o mesmo que ele está utilizando. Então, são todas as coisas que ajudam a pessoa a pintar, né? É, porque a vida que a pessoa fica muito maravilhada com o professor quando chega no ateliê e não percebe nos detalhes. Aí, eu vejo aquela reclamação. Ah, o professor pinta a tela toda. Não sei por que ele pinta a tela toda. Ou não consegue fazer o mesmo efeito que o professor está dando, mas é a mesma tinta? Pode não ser. Alguma coisinha está fugindo a dois quadros, né? Essas pétalas, que cores estão usando essas pétalas? Eu sei. O carmin da cor fixe. O carmin da cor fixe? O meu tubinho está um pouquinho sujo, mas acho que dá para vocês observarem daí. A cor carmin da cor fixe. Colocar só um pouquinho de tinta na palheta, vocês veem. Esse branco é o branco de titânio, né? Branco de titânio. Estou usando agora o pincel 380. Essa fazer você fez o fundo azul, né? Então, sobressaiu bastante, né? É, ficou bonito. Vou continuar com a cor carminha, tá? Vocês vão fazer assim uma boa composição aqui. Continua com o pincel 10, da série 141. Essas aulas online, elas ajudam bastante o iniciante, não ajudam? O que você acha? Com certeza. Para quem não tem acesso a professores, né? Como nós temos aqui no centro. Então, com certeza, ajuda. Não só os nossos DVDs, né? E com certeza vendo a pincelada, a virada do pincel. Tudo que estamos utilizando na fabricação daquela tela, da pintura, nós estamos passando para a pessoa. E mais as dicas do site também, porque nós temos mais de 500 dicas no site. É, então, na vez que eu olhei assim por cima, estava em torno de 850 dicas, mais ou menos. Ah, já está assim? Já, tem bastante já. Que bom. As pessoas deixam as dúvidas no fórum, aí com o tempo a gente vai e responde. E responde com carinho. Esse tom ficou muito bonito. Gostou desse tom, né? Gostei. Estou gostando do quadro, né? Estou suspeito. Ele é suspeito, com certeza. E está usando sempre o mesmo pincel. Sim, é o mesmo pincel. Bem com a pontinha, bem delicada, né? Precisa dar atenção. Quando eu estava fazendo fundo, eu segurava o pincel mais solto. Como eu estou fazendo agora as folhinhas, eu quero uma coisa mais precisa. Estou segurando mais embaixo o pincel. Tá? Limpo o pincel. E agora vem para o problema. E o iniciante consegue fazer essa tela se ele adquiriu de DVDs. Com certeza. Não é enganação, não, né? Não, não. Eu volto a afirmar. As pessoas pensam que a rosa é a mais difícil. Mas os alunos que eu percebi que vêm aqui no nosso ateliê, têm muito mais dificuldade em fazer as folhas. Então, procurar treinar um pouquinho mais as folhas. Antes de fazer a telinha, dá uma treinadinha nas folhas. Tá? Tá tudo explicadinho, o que nós estamos fazendo aqui é o que nós vamos passar para vocês. Eu estou vendo o detalhe dessa folha foi a tua pincelada, né? Ela vem da bola da folha para dentro, né? Eu sempre venho da ponta para o meio da folha. Agora, exatamente a folha, eu prendo todo o fundo. Vou fazer essa última aqui, esse pedacinho. Pera um pouquinho, deixa eu mostrar bem o zoom para eles entenderem bem como é que é essa daí. Colocar bem próximo para eles entenderem bem como é que faz aqui. Novamente. Já. Estamos aqui no cantinho da rosa. Então, preenchemos toda a folhinha com a cor garmenta. Com tinta acrílica, né? Com tinta acrílica, né? E o detalhe, estão com essas várias luzes aqui em cima da tela e a Suárez está tentando aí... Ela vai secar rapidamente. Está soltando o pincel. Então, praticamente, está escuro aqui e eu estico a tinta para ficar um pouquinho mais suave para a ponta. Certo? É, muito bom. Novamente, tudo em uma sobrecarga aqui. Agora, eu vou limpar o pincel e vou pegar a tinta branca. Então, preenchei todo o fundo. Agora, eu venho da ponta, tá? Para o meio da folha. Olha. Consegue acompanhar? Não, está muito bom. Está muito bom. Todo mundo está acompanhando bem. E com tinta acrílica, né? Que é bem difícil, né? Então, praticamente, o aluno tem uma tela pronta em uma hora e meia, mais ou menos. Com certeza. Se ele seguir o passo a passo, como está falando aí, né? Exatamente. Eu noto que a única dificuldade, a grande dificuldade que a maioria tem na pintura com tinta acrílica é que eles usam muito a tinta, né? Existem. Isso vai ter de pessoa para pessoa. Com o tempo, vocês vão pegando a experiência de vocês, criando os motivos de vocês. Eu costumo utilizar pouca tinta, tá? Então, eu estico o máximo de tinta. Eu coloco pouca tinta na palheta, para não perder material. Que muita gente não tem acesso, né? É, material é caro, né? Com certeza. Então, a gente aqui até que é fácil, mas tem pessoas que pagam muito mais do que isso. Então, a gente tem que saber economizar. Então, não precisa... Estou com o pincel 308, zero. E a tinta branca acrílica. Deu para acompanhar bem? Deu, deu para acompanhar bem. Você vai pintar onde agora? Embaixo, folhinha de baixo. Qual que é? Essas quatro aqui. Essas quatro? Isso, aí depois a gente vai passar para as folhinhas verdes, tá? Deixa eu mostrar para o pessoal aqui, como que está ficando. Ficou muito bom. E esse azul deu, assim, um... Um contraste bonito, né? Um realce, né? Deixa eu botar mais com o zoom aqui. Vamos fazer essas daqui. E essa aí você vai pintar com as mesmas cores. Vamos no passo a passo. Então, eu estou com a cor Carmin, tá? Recapturando e lembrando que, pessoal, a gente sempre começa o motivo pelo que está atrás, até chegando na frente. Começamos pelo fundo. Folhas para depois, a rosas e botões. Então, aqui é a mesma coisa na folha. Vamos fazer a folha que está atrás, tá? Atrás de tudo. Fechimos ela. Para depois chegar até aqui até na frente. Vamos sobrepondo. Isso forma um composê bonito e ficar harmonioso. Estamos aqui no ateliê Eva Soares. Com Eva Soares pintando aqui uma tela com tinta acrílica. São os conceitos básicos da tinta acrílica. E com esses conceitos, a pessoa consegue, além de pintar essa telinha que está aí, ainda consegue fazer um quadro abstrato com essas dicas? Com certeza. O que é a ideia da gente mostrar para as pessoas é o seguinte. Elas têm que saber entrar uma cor da outra, sombrear, dar degradê, para depois passar para o abstrato, que vai ter que ter uma boa composição. Então, entendi. Muito bem. Continuamos com a folhinha de trás. E sempre usando o mesmo pincel, né? Que eu estou vendo aqui, né? Pincel número 10. Nenhum segredo. E é bom comprar pincéis, assim, para pintura mesmo, né? Não ficar inventando, comprando pincéis baratos aí, que não é recomendado para pintura, né? Com certeza. Talvez não precisa nem ser desse mesmo fabricante, mas pode ser... Não, tem os outros fabricantes, mas utiliza o pincel de cerdas macias e chato. Pronto para pintura em tela, né? Pronto para pintura em tela. Tem os vários fabricantes. Mas esse que você está usando aí parece ser muito bom. Não querendo puxar o saco para o nosso braço do senador, né? Graças a Deus há anos, sempre nos ajudando, prestigiando, acreditando muito na gente. Mas, realmente, nós temos vários fabricantes nacionais. Isso aí, né? Não poderia pintar só desenho, não, né? Não, você que vai pintar. Ah, eu quero um pincel desse que... Não, não é um pincel. Você que vai fazer maravilhas. Você que vai testar e vai conseguir fazer o seu trabalho direitinho. É, porque eu acho interessante que professores chegam e falam, não, compra esse pincel aqui. É uma madeira muito cara. Não, mas ele é bom. Ele faz você... Você vai ver o resultado. Nada disso, né? É vocês. O resultado do pincel não é um pincel. É vocês. O resultado do trabalho de vocês é a criatividade de vocês. A paciência, que tem que ter bastante paciência, principalmente iniciante, que é acabar o coração. Não, vai devagarinho, faz o fundo, pinta as pétalas, tá? Então, lógico, com o tempo a gente vai se aprimorando, aprendendo. Continuando com a tinta acrílica e a cor carmim. Passo na parte de baixo da folha, tá? Limpo o pincel e estico essa tinta até a ponta. Tá? Tá, puxando ela. Você tá usando o pincel número 10 ainda, né? 10, série 1, 4, 1. Agora, da ponta pro meio da folha, nós voltamos utilizando a cor branco de titânio. Não é assim difícil, assim, assim, difícil, né? Não, não é um bicho de sete cabeças, com certeza. Tem que ter um bom desenho também, né? Você tem que ter paciência. O desenho tá acompanhando o DVD. Então, não se preocupa, não. Tá? Aí, depois, vocês vão criar motivos de vocês. É importante que aprenda o básico, primeiro, sempre, né? Sempre voltando isso. A pessoa tem que aprender o básico, aprender a entrar uma cor na outra, sombrear, dar degradê, fazer a combinação de cores, pra depois começar a inventar. Tá? Que aí vocês não têm uma noção, né? Do que vocês estão fazendo, não vai criar uma coisa, assim, berrante. Estou com o pincel 141, com 308 zero agora. Estou fazendo detalhes. 308 zero, né? Isto. Essa tinta branca é tinta acrílica, normal, né? Tinta acrílica, branco de titânio. É um branco comum, né? Exatamente. É achado em qualquer lugar. Você vai pintar onde agora? Agora nós vamos fazer as folhinhas do lado de cá. Vamos mudar de cor. Deixa eu abrir um pouquinho a tela. Só pra eles acompanharem aqui e verem o que tá acontecendo. Você vai pintar essas outras folhas aí, né? Isto. Essas três, né? São um branco de quatro folhas. São quatro folhas, né? Isto. Vamos, vamos embora. Vamos continuar? Vamos continuar. Continuar com o pincel 10, tá? Vou utilizar agora o verde Vecir com um pouquinho do marrom randique. Esse é o 20. Verde Vecir. E o primo deixa uma cor assim, ele fica muito berrante, né? Então eu dou uma queimada nele, colocando um pouquinho da cor marrom randique. Mas colocando um pouquinho onde? Por exemplo, peguei a cor verde Vecir. Eu só encosto também um pouquinho no marrom randique. E aqui na tela mesmo, você mistura. Olha, você misturou uma cor pra tela, né? Que isso. Não, que às vezes a pessoa não entende. Pra gente aqui é fácil, estão vendo aqui. Agora quem tá lá na loja, vê, as pessoas que tão entendo no Japão, não tem essa oportunidade. Exatamente. Tô tendo aqui de olhar aqui. Então é... Praticamente nessa folha, você usa três cores, né? É isso, né? Essa aqui, estou utilizando três cores. E com o mesmo pincel, né? E tô com o mesmo pincel. E o que eu falo assim, ah, mas é o pincel pra cada coisa? Não, o mesmo pincel, você vai usar as três cores, é isso? Exatamente. Questão de limpar o pincel. Vamos mudar de folha. Lembrando de sempre fazemos a folha que está embaixo, até chegar na que está em cima, tá? Novamente, vou pegar o verde V.C. Não, fica bem escuro, é o verde queimado. Vem um pincel, tô esticadinha. É, aí só que uma pincelada é diferente, né? Oi? A pincelada tá diferente aí, né? Não, não, é só preencher toda a folha, tá? Ela tá escura aqui e claro pra ponta, tá? Não coloquei branco ainda. Tô limpando o pincel agora. Então, deixa eu entender. A base deu com o verde, né? Isso. Aí depois você vem da ponta pro meio da folha com a tinta branca. E tá sobrepondo tinta na tinta acrílica. É uma coisa difícil, né? Não, é questão de prática. É, mas eu não vejo as pessoas explicarem essas coisas assim, não. Acho que não gostam de explicar, isso sim. Ou não sabe o suficiente pra poder passar. É, não tem a segurança de ensinar, né? Não quero falar de programa de televisão, mas vou ficar quieto. É, mas é gostoso você aprender e passar pras pessoas o que você sabe, né? É, como diz aquela senhora, eu prefiro documentar. É. Tá, eu tô preenchendo a folha, limpo o pincel e tô esticando pra ponta. Então, dá impressão que eu tô usando o branco, não é? É o próprio fundo da tela, tá? Ó, então preenchi toda a folha. É, lembrando, se não tiver usando o médio acrílico, não consegue ser feito, hein? Mas até a tinta seca muito rápido. É, não procurem, né? Checar em casa, ah, não vou fazer igual, ah, o quadro, a Eva Suárez tá mentindo, não sei, nada disso. Você tem que ter o material aí na mão. O médio retarda a secagem. Ele aqui está líquido. Quem vai fazer trabalho abstrato, que é relevo, tem ele em gel. Tá, um tubinho que nem o tubinho da tinta, um pouquinho maior, ele em gel. Aí você vai misturar na tinta pra você fazer o trabalho de vocês com textura, né? Com efeito. Então, aqui nós estamos usando o líquido, ele retarda a secagem, tá? E a nossa ideia é que estamos com muitas luzes em cima, tinta acrílica seca muito rápido, não tem cheiro. É próprio para outras pessoas que têm alergia, né? O cheiro da tinta óleo, da terementina. Então, essa tinta é ótima, é perfeita. Será, Eva? Essa tela, vamos prometer mais uma hora e meia, hein? Será que não consegui acabar essa tela? Que horas são? Já tem aí, é... Temos mais ou menos aí, trinta e seis minutos, por aí. O problema é que a gente acaba até antes. Morreiro. Acabar antes? Não sei. É, vai ser antes porque a pessoa que adquirir esse DVD vai pintar um quadro em... Em menos de uma hora e meia. Nossa. E sem frequentar a TV? Aí o professor vai brigar com a gente, vamos fechar os ateliês. É, o DVD é uma bênção. Não, não é essa ideia, mas é passar para as pessoas o que elas podem fazer, realizar o sonho delas. É que muitas pessoas estão longe, igual que os nossos DVDs são vendidos muito lá para o interior do Nordeste, É, infelizmente, difícil, assim, ter um professor lá na região. Não, não é nem porque falo capacidade, nada, porque não tem condições, sabe? Então é uma oportunidade para vocês que estão aí longe, aí. Olha, as pessoas nos ligam aqui pedindo, ah, a gente não conhece o professor. Infelizmente não temos como ajudar todos, né? É difícil. Então, mandamos um negócio de DVDs que foram aí para o Japão, que é... Não é nem para lá, tem pessoas que pintam, mas é dificuldade da língua. Mandamos alguns lá para as aldeias, lá de... Eu mandamos lá para ficar em Nigéria, né? Mandamos alguns DVDs também para Portugal. E o correio é cobrando olho da cara, né? É. Sim, até quando fazem greve, né? Aí atrapalha o nosso trabalho também. Ah, é, todo mundo, né? Não precisa nem se dividir com qualquer coisa. É a Ana Suárez pintando aqui um... Um correio de rosas com tinta acrílica. Exatamente. Um grande grau de dificuldade. Eu vou... Deixa eu tirar, não, mas eu vou fazer o cabinho dela rapidamente aqui. Deixa eu fazer o cabinho. Deixa eu mostrar aqui melhor para o pessoal, ver o recão que eles estão fazendo. Que a tela, negócios, as revistas aí... É a tela normal. A tela 5, 18.24. 18.24, essa daí? É essa. É o tamanho bom. É um tamanho bom. É um pouquinho menor do que a 30 por 40. Mas acho que é um tamanho bom. Que dá para mostrar para vocês que dá para pintar. E vocês têm a noção de uma telinha. Como que fica, né? E o iniciante consegue pintar mesmo, né? Não estão enganando ninguém, não. Eu tenho muita preocupação aqui na nossa aqui. Sempre. Não estão enganando ninguém, não. Não, aqui, ó. O nosso site de graças a Deus é todo voltado para iniciantes. Estamos há 10 anos aí no ar com o site. De experiência no mercado aí há mais de 30 anos. Então, pelo amor de Deus. Eu sou Clécio Clayton. E eu, Eva Soares. Estamos aqui no Ateliê Eva Soares, aqui em São Paulo. Isto. Estamos aqui pintando uma tela com tinta acrílica. Exatamente. Eva Soares está aí mostrando pessoal como é que faz você ter um quadro em casa em uma hora e meia. Pode presentear um amigo, né? Colocar na tua própria sala, no final de ano, aí vem aí. Pode presentear os amigos agora, que é em final de ano, vem os amigos secretos, né? Por que não presentear alguma coisa que você fez com carinho, com as suas próprias mãos? E vai conseguir fazer sim. Com certeza. Vai conseguir fazer. Esta, com certeza, é bom para você que está começando agora. É uma primeira de muitas. É. Estava com o pincel 10, a cor verde Vecir e um pouquinho da cor marrom. Agora com o pincel 0, estou com o carinho. E essa tela é criação sua, né, Eva? Isto. Vamos falar assim, só que não me pedem realmente para poder fazer alguma coisa, alguma reprodução. Mas todas as minhas telas são todas de minha própria autoria. Deu para ter uma ideia? Deu, deu para ter uma ideia, sim. Deu para ter uma ideia. Está dando luz que você está fazendo? Um pouquinho de luz aqui. O pincel 10. Ok. Estou vendo que tem tinta acrílica, né? Tinta acrílica. Eu vou passar para os botõezinhos lá em cima agora. Ah, esses botõezinhos ficam bonitos, né? Espero que sim, né? Vamos falar que a gente não vai recantar também, tá? E com a dificuldade, né, da tinta acrílica, né? Isto. Estamos aqui com a Eva. Estamos aqui com a Eva, que é da Recamincolata, mas gritando, né? Nós fizemos todo o fundo utilizando branco de titânio, azul ultramar e do lado aqui nós usamos um pouquinho do violeta permanente. Tudo tinta acrílica. Pinceladas cruzadas, tá? E esfumaçamos com o pincel 215 do cabo amarelo para poder tirar as marcas dos pincéis e ao mesmo tempo dar um degradê para ficar em uma cor assim harmoniosa. Tá entrando uma cor na outra, que o pessoal sempre pergunta, o que é que é uma cor na outra sombrear? É com o pincel seco, sempre limpando num tecidinho. Folhas. Aqui utilizamos o carmim e as pontas a cor branca de titânio. Essas de baixo usamos o verde V-C misturada com um pouquinho do marrom Van Dyck. Entenda isso, Eva. Deixa eu só abrir a tela que você tá falando, o pessoal não tá acompanhando o que você tá falando. Ah, ok. Peraí, o que você tá fazendo? Agora mostra, agora mostra de novo o que você tá fazendo. Então, usamos o branco de titânio no fundo com as ultramar, tá? Esfumaçando. Do lado de cá usamos, recapturando violeta permanente, um pouquinho, continuando com as ultramar e nas pontas um pouquinho do branco de titânio. As folhas rosadas utilizamos o carmim, na ponta de baixo e na pontinha acabando a folha branca de titânio, puxando até o centro. As folhas de baixo verde, verde V-C, utilizando um pouquinho do marrom Van Dyck também, pra poder ficar uma cor mais, assim, queimadinha. Cabinho, marrom Van Dyck com um pouquinho, sujamos de verde V-C, os espinhos com carmim e agora vamos fazer os dois botõezinhos lá em cima. E o vídeo, assim, corte, né? O vídeo, ele é, assim, é... nós procuramos não fazer corte, a pessoa vê o quadro desde o comecinho até o fim. Por isso que não é editado, não é nada, não. Você vai levar um DVD com a imagem bruta, né? Exatamente. Continuo com o pincel 10, a cor carmim. É tinta acrílica nacional, né? Tinta acrílica nacional, cor fixe. Parece a tinta importada, esse carmim, né? É. Ela está com a cor, é, do Alizarin Crenson, a número 1 da Unzuri Newton. Exatamente, é exatamente a mesma cor. Só que essa aqui é da cor fixe e é nacional. Ok, a cor carmim. É a cor? Agora a gente vem da pontinha pra dentro. Um branco de titânio. Presta sempre atenção na viradinha do pincel, tá? Não seja chato, não, mas sempre tem uma viradinha, alguma coisa que dá um tchan na pintura e a gente não presta atenção. Foge, né? É. Que na tinta óleo é mais fácil, né? Porque a tinta óleo não seca, ela estica, né? Isso. Agora aqui tem que fazer, tem que ser rápido e preciso porque você vai fazendo o trabalho e a pontinha tá secando. Exatamente. Você tá sempre correndo da... Contra o tempo. É. É a grande dificuldade, pessoal, o tempo é a tinta acrílica. Essa cor que você tá usando, qual que é? Continua com a cor carmim, né? Parece que é a cor diferente. É. Mas é, continua com o mesmo tom. Então, um tá um pouquinho, um pãozinho é menorzinho, o outro é maior, então o maior aparece mais. Branco de titânio. É, primeiro você deu o carmim, né? Ele tá bem puro, né? Isso. E quando tá molhado, não te espera secar, não, tá? Por isso é importante o médio, né? Esse é o trabalho do médio, né? Isso. Exatamente. Não deixando a sua tinta secar. Seguindo as passas, pra ter uma tela, né? Perfeita. Uma hora e meia, que é uma tela perfeita. É a ideia da gente. Se não tiver com a mão boa pra pintar nesse dia, pinta outra coisa, se não pinte outro dia. Exatamente. Se tiver assim com... Com a mão cansada, carrega-se. Tá cansada, trabalha o dia inteiro, tá cansada, e... Carregou, pisa alguma coisa? Não, não trabalhe, não pinte, porque realmente você não vai conseguir o efeito. Mas tenta fazer outra coisa. Tá querendo fazer algum trabalho? Vai desenhar. Descobre em você o que você consegue fazer. Então vai fazer desenho, pra quando você estiver bem pra pintar, você já tem vários desenhos prontos. Agora nós vamos fazer a parte de baixo dos botõezinhos. Deixa eu mostrar pro pessoal, porque essa parte de baixo é importante. Estou usando uma cor, né? Tá claro que na tela não tá aparecendo muito bem. Qual que é a cor? Não tá aparecendo? Espera, eu vou recorçar um pouquinho mais. Estou usando o verde inglês com um pouquinho do verde VC. Do... É isso mesmo. O verde inglês com verde VC. Deixa eu dar uma pegadinha nele. Próprio caminho. Ó. Dá pra aparecer agora? Dá. E tem que ter a mão firme, porque o acronto não tem correção, né? Ó, estou apoiando no dedinho. Consegue ver? Peraí. Deixa eu mostrar pro pessoal, que a pessoa não sabe o que que é isso. Vai, pode mostrar o que que é. Olha. Estou apoiando o meu dedinho na tela. Peraí. O dedinho tá aqui. Aqui não está pintado ainda. Então, eu tô com o meu dedinho aqui, pra dizer que é uma coisa precisa. E faço o cálice do botão, ó. Ali é a parte de baixo do botão. Tá? Por quê? Pra poder ser... Muitas vezes a gente pode errar. Sair fora do desenho, certo? Então, você apoiando ou utilizando o mesmo cabo do pincel. Tá? Vou utilizar esse 815 aqui no caso. Um minutinho. Aí você consegue a mesma coisa. Conseguiu ver? Deu, deu pra ver. Deu pra acompanhar? Então, são truquezinhos que ajudam vocês a fazer... A facilitar o trabalho da gente, né? Na pintura. Toma aí de vocês, aprimorar, ver o que vocês conseguem fazer. A gente gosta de passar isso pras pessoas, né? Não tá escondendo nada. Continua com o pincel 10. E se caber em qualquer cor, caber? É o mesmo que eu tô usando aqui. É o verde reciclo, verde ingresso. Sujei com um pouquinho da cor também. Muito bem. Muito bem. Pronto? Muito bem. Vamos começar a rosa, então. Então, continuo com o pincel 10. Série 141. Estou com a cor Carminha e a tinta acrílica, tá? Agora, esse cálice agora, a pessoa vai com medo, né? Que não fala que não consegue, que ela quer ver a jogadeira. Isso, mas como essa tela aqui tá desenhando todas as pétalas, então é mais fácil pro pessoal acompanhar. Então, o que nós fazemos? Deixo bem escuro, onde tá a sombra das outras pétalas em cima, lá embaixo. E pra ponta, eu estico a tinta. Então, a própria tinta, assim, você usa a própria tinta como sombra? Como é que é? Explica a leitinha em pessoa. Então, eu faço mais escuro embaixo, essa parte de baixo, pra dar ideia da sombra. Pra sobrepor. E a pontinha, eu deixo quase que sem tinta, tá? Sempre limpando o pincel no tecidinho. Continuo com o mesmo pincel. A ponta, vocês vão utilizar a cor branco de titânio. Pra dar um pouco de luz. E sempre com tinta acrílica, né? Sempre com tinta acrílica, né? É uma grande chance aí pra pessoa que quer depois pintar um quadro abstrato. Que aí tá bem o básico mesmo da quinta acrílica, né? Isso. Estou usando a cor Carmen. Da cor Fix. A parte de baixo, novamente, a tinta é praticamente pura. Estico ela. Conforme eu vou esticando ela, com o pincel, puxando ela até a pontinha, então, já vai dando o formato da pétala. E é interessante que você tá aí observando que olha o movimento do pincel. Isto. Como se fosse um pêndulo, só. Eu tô vendo como você tá fazendo aí o movimento do pincel, né? Acompanhando o sentido de cada pétala, tá? Sempre presta atenção nisto. Então, a pessoa consegue mesmo, de verdade, pintar essa quadro e seguir nessa tela, né? Não vai tentar, assim, uma hora e meia, como você tá fazendo aí, mas não vai conseguir acabar. Isto. Parece que ela leva um pouquinho mais de tempo do que eu, tá? Ela vai ficar com insegurança, vai ficar com medo, receio, vai parar, vai ficar... Mas ela vai conseguir fazer essa também em um dia, tá? É, o importante, quando a gente colocava no site, é que faça um planejamento antes. Eu vou fazer isso, isso, isso. Porque se você ficar o tempo todo perguntando pra todo mundo se tá bom o quadro, ou vai ficar mentindo, dizendo o tempo que o quadro tá bom, ou vai criar uma inimizagem, como é que o quadro tá ruim, e você fica mais insegura ainda. Isto. Então, tenta, assim, usar essa pintura como um relaxamento, uma coisa, assim, um momento agradável, assim, da tua vida. Principalmente, né? Lógico. As primeiras telas, conforme vocês vão aprimorando, aprendendo mais, as outras telas vão ficar melhores do que as primeiras. Então, é um começar a presentear. Se não ficou muito boa, realmente, você joga fora. Então, você vai sempre aprendendo, graças a Deus, vão fazendo mais telas. Iniciante, tem a mania de, de repente, ficar inseguro. Faz o fundo, faça as folhas. Ficou inseguro pra fazer a rosa agora? Começa outra telinha. Depois você bota pra essa telinha e acaba a rosa. Treinar, né? Isso. Treinar com outra telinha, né? Exatamente. Vê se vai dar certo, porque aqui não tem correção. Então, vamos treinar com outra telinha. Isso. Isso é uma coisa prazerosa. Nós fazemos aqui os DVDs aqui, nós estamos se divertindo aqui. A gente vai daqui e faz o que gosta. Achamos que a venda é uma consequência, porque as pessoas gostam dos DVDs. Nossa, aí fomos até contentes e felizes, porque o número de pessoas que acessam o nosso site e falando que aprenderam, aí chega presente pra gente aqui. As pessoas também que falam que estão fazendo tela, abrindo indústria, fábricas. Mas o maior presente pra gente, com certeza, é vocês aprenderem. Queremos que vocês aprendam de verdade. Seja que vocês não podem estar aqui conosco aqui no ateliê, nós estamos com o ateliê, ainda não está pronto o ateliê aqui em São Paulo. Então, o DVD é uma forma de você estar sempre conosco, nós estamos presentes na sua residência. E aí, eu estou com o pincel 141, número 10, cor termine, a parte de dentro eu estou usando carmine da tinta acrílica, da cor fixe, e a ponta eu estou com a tinta branca do citânio. Sempre com o mesmo pincel. Nessa tela, você usou o pincel 141, número 10, o 308, número 0, e usou também o capa amarela, que é o 815, número 20. 20, né? É o cego, é o que você usou pra chumassar, pra entrar uma cor na outra, né? Está dando pra acompanhar, né? Está dando pra acompanhar bem. Estamos aqui na ateliê Eva Soares, né? Onde a Eva Soares está pintando uma tela de rosas em acrílico, né? Nós estamos com os conceitos básicos da tinta acrílica. É um quadro, assim, difícil de fazer, não é fácil de fazer, mas se você acompanhar o que está aqui na tela, o que você está vendo aí, você vai chegar aonde nós estamos chegando, no finalzinho do quadro. Exatamente. Tem que seguir o passo a passo o que está no DVD. Não é que o quadro seja difícil, é porque a secagem da tinta acrílica é muito rápida, tá? Então, vocês fazendo com calma, com paciência, conseguem fazer. É aquilo que nós estávamos explicando. Principalmente pra você que é iniciante, tá? Pinta o fundo, pinta as folhas. Dá um tempinho, vai tomar uma água, começa uma outra terninha, vai treinar as pétalas, aí eu vou até a câmera rosa, os botões. Aqui nós não estamos tirando a segurança de vocês, estamos dando segurança pra vocês. Estão mostrando que é possível se pintar, né? O pincel não está pintando sozinho, aí a senhora está explicando aí passo a passo. Não teve corte, né? Se não, de repente, o quadro ficou pronto, sabe? A pessoa geralmente coloca um fundo musical alto, pra pessoa ficar entretida no fundo, e o que é pra ver mesmo o quadro, quando ficou pronto, não sabe nem de onde saiu o quadro. Você está vendo aí? O quadro começou a tela branca, vocês viram a tela branca, foi feito o fundo, né, Eva? Isso, vocês também estão vendo que a tinta acrílica aqui já secou, então está acentuando um pouquinho mais uma cor branca de titânio, tá? Está voltando aí, eu estou esperando mais a luz, né? Exatamente. Porque secou. Ela já está seca. Você está usando médio, né? Estou usando médio, para retardar a secagem. Então, nós estamos subindo, então está dando tempo pra ela secar, né? Tranquilamente. Você está vendo que em uma hora e dez de filmagem, olha como é que está. Essa tela é uma tela dezoito por vinte e quatro, tamanho bom pra presente, né? Com certeza. Tem que presentear o pessoal no final do ano, aí a tua oportunidade aí chegando aí. Não vai gastar muito não, hein? Uma vez não vai ser baratinha. Essa tela custa aí mais ou menos um dólar, essa tela. Vai comprar aí mais ou menos uns seis, sete tubos de tinta aí mais ou menos, né? Uns dois reais cada um. Listo. É. Médio acrílico, três pincéis. Se não tem a palheta, pode usar um prato ou um azulejo pra fazer o mesmo efeito. Exatamente. Né? E vai montar brasa. E vai criar o trabalho de vocês. Faz o primeiro, faz o segundo, vão gostar e assim por diante. Vão picando em comida de vocês. Vão aprimorando as mãos, o trabalho de vocês, criando mais. Estou aqui na tegrinha, é o nosso ar. E sempre a mesma coisa, né? Sempre a mesma coisa. Toda pétala sempre debaixo, no fim da folha de cada pétala e puxa. Tchau. 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 Tá dando pra acompanhar? Sim, tá dando pra acompanhar, sim. Em breve, estaremos lançando os novos DVDs, né? Uma nova série. Isto. Estão com essa série agora de pintura em acrílico, estão desenvolvendo, pra que as pessoas consigam pintar a sua tela em uma hora e meia, é o nosso compromisso. E mostrando que é possível, sim. Nós temos o nosso site, que é www.evasoares.com.br, onde tem várias dicas de pintura, tanto tinta óleo como tinta acrílica. Só acessar o site aí com calma e com tempo, porque o site é muito grande. Com calma aí e observar aí como é que se faz pra chegar numa tela. Pra pintar a primeira tela, né? Na realidade, o site foi tudo feito pra pessoa pintar a primeira tela. Matar aquela vontade de pintar aquele quadro. Será que eu sou artista? Será que eu sou artista? Não. O intuito do site é que você pinte sua primeira telinha em casa. Com calma, né? É bom aí pintar num local próprio, achar um canto na casa, que não seja um local assim mal iluminado, né? Isso. A iluminação é muito importante. Tem que ser um local que tem iluminação, um pouco assim também de ventilação também. É bom. É. E a tinta acrílica não tem cheiro. Então é uma chance aí danada. Você que mora no apartamento aí, tá apertado aí no apartamento, bota em reserva no cantinho, só pra ver quem tá sossegado. Não tem cheiro. Exatamente. Continuamos com o pincel 10, a série 141. Essa cor só usando? Qual que é essa cor? Eu coloquei o carmin. Aqui eu sugi um pouquinho o meu carmin com vermelho francês. Estou no meu olhinho, tá? Ficou bonita essa cor, né? Ficou bonita essa cor. Ficou bonita essa cor. Ficou bonita essa cor. Ficou bonita aí no site aí várias telas também da Eva, né Eva? Isso. Revolveu aí há pouco tempo a série de rendas, né? Estão vendo aí se dá pra fazer em DVD ainda, nós estamos com dificuldade ainda de fazer. É pelo tempo. Tempo também que ela... É. Tempo, custo também. E aprimorar também, né? É. Então tem que ser devagar. Não dá pra fazer muita coisa. Não dá pra abraçar o mundo, não. Devagar. Um passo de cada vez. E a gente não pode reclamar, graças a Deus, né? É. Você vê sua telinha sendo pintada aí mais ou menos uma hora e quatorze minutos? Tá quase pronto, né Eva? Quase. Estamos aqui correndo. Espero que esteja dando pra vocês acompanharem. Então praticamente aqui ainda não coloquei o branco, só tô sujando todo o fundo. do cálice da rosa e o miolinho da rosa, tá? Esse é mais um DVD da série Pintando com Tinta Acrílica. Conceitos básicos, né? Isso. E a marca do lápis, a própria tinta acrílica, a marca do lápis, é isso? Isso. Tá vendo? Isso. Tá marcado aqui no meio. Então nós voltamos com a tinta branca de titânio e ela faz todo o avalamento. Tá? Lembrando que eu estou pegando essa tinta branca aqui, eu gosto de acentuar ela um pouquinho mais no miolo. Então eu faço do meu pincel uma pazinha. Então eu pego um pouquinho mais de tinta na ponta do pincel, tá? E essa tinta é como se eu depositasse nos cantos, em cima desse risco. Tá vendo o seu desafio, né? Estamos fazendo uma tela em acrílico. Você aí que está com o nosso DVD, você vai conseguir pintar essa tela aí, ó. Rapidamente. Bem rápido. Você vai fazer essa tela aí, quase uma hora aí é vinte minutos, mais ou menos. Você aí na sua casa, aí na sua região, aí faz com calma, fica aí no canto, assista várias vezes o DVD, assiste nas suas aulas online, entre no site, veja o que está acontecendo, compre revistas, tudo ajuda, sabe? A pessoa que quando não tem professor assim na sua região, infelizmente, sai um pouco mais, até um pouco mais caro, porque tem que ser preparado de tudo que é moda, tem que estudar sempre. Isso sempre. Mesmo eu, já tenho mais de 30 anos aqui no mercado, a gente sempre está aprimorando, sempre está aprendendo, gostamos muito de ensinar e ensinando você também aprende muito, graças a Deus. Deixa eu te mostrar bem de pertinho o que você está fazendo. Olha, deixa eu dar um zoom aqui, deixa eu dar um zoom aqui, deixa eu mostrar assim, mais ou menos como está sendo feito aqui. Aham. Chegou mais pertinho? Vai, mostra novamente. Olha, o que estou fazendo do meu pincel é uma parzinha, olha, tem bastante tinta na ponta. Então eu volto, ó, deposito essa tinta na borda do cálice. Está dando para acompanhar direitinho? Sim, está dando para acompanhar. Quer dar uma recapitulada rápida aí no finalzinho? Só para a pessoa ficar já bem segura em casa, nesse finalzinho dá uma recapitulada rápida. em toda a tela? Não, não é só. Só muito no cálice. Então cada pétala, sempre que está embaixo, a última. Comecei com a cor carmin embaixo e vamos clareando, puxando, esticando essa tinta e branco de titânio na ponta. Então, fazendo isso até chegar no cálice. O cálice, sobretudo, é o meio da rosa e o cálice também com a cor carmin. Aqui eu misturei um pouquinho do vermelho francês. Para vocês, enquanto está molhada, a gente coloca o branco de titânio. Não precisa ter pressa, assim, ficar com o meio inseguro porque essa rosa está com pétala por pétala. Não é aquela que você vai ficar insegura. Ai, agora o que eu vou fazer aqui dentro? Esse manchado. Então dá para você acompanhar calmamente o nosso processo, o passo a passo. Tá? Para quem está... Vamos fazer o miolinho e vamos encerrar, né? Isso. Exatamente. Vocês viram acompanhado desde o início, né? Essa tela aí com fundo azul. Isso. Dá um trabalho aí magnífico de Eva Soares. Vou novamente voltar com o pincel 308.0. Então, dá mais ou menos uma hora e 20 minutos de filmagem. Então, está aí encerrando. Isso. Espero que você tenha aproveitado, gostado, atendido mais um pouquinho com a gente. Tá? Essa cor do miolinho, qual que é a cor do miolinho? É o carmín puro, tá? É o carmín puro. Esse pincel 308, né? Listo. Deixa eu mostrar a tela inteira como ficou. Foi o carmín. Eu vou agora colocar um pouquinho no miolinho do... Esse escuro é o marrom bandido. Aqui. É o carmín puro com ele também. Obrigado. Obrigado, agradecemos e até o próximo DVD. Se Deus quiser, obrigado pelo carinho, pela atenção e espero que você tenha aprendido mais alguma coisinha com a gente. Até a próxima aula, se Deus quiser. Obrigado. 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 Obrigado.